O Instituto F5 Atoriza Dados divulgou mais uma pesquisa de intenção de votos para presidente em parceria com a TV Alterosa. A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 18 de agosto. 1.625 pessoas foram entrevistadas. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Põe no ar. Em outubro deste ano, teremos eleições para presidente, governador e senador. Se a eleição para presidente fosse hoje, em quem você votaria? Lula aparece com 29,3%. Jair Bolsonaro vem em seguida com 22,9%. Sir Gomes tem 1,4%. Simone Tevich aparece com 1,3%. Felipe Dávila tem 0,4%. Pablo Marçal aparece com 0,1%. Vera Lúcia, Sofia Manzano, Soraya Tronik, Eymael, Roberto Jefferson e Leonardo Péricres não pontuaram. Não sabem ou indecisos são 30,1%. Ninguém, branco ou nulo, 9%. Não responderam à pesquisa, 5,5%. No segundo cenário, quando os nomes dos candidatos para presidente são citados para os entrevistados, o resultado ficou assim. Lula aparece com 43,4%. Jair Bolsonaro vem em seguida com 33,9%. Sir Gomes tem 4,3%. Simone Tevich aparece com 2,3%. Pablo Marçal tem 1,2%. Felipe Dávila aparece com 0,9%. Vera Lúcia tem 0,4%. Sofia Manzano, Soraya Tronik, Eymael, Roberto Jefferson e Leonardo Péricres atingiram 0,1%. Não sabem ou indecisos são 8,2%. Ninguém, branco ou nulo, 4%. Não responderam, 0,9%. Em mais um cenário para presidente da república, os entrevistados responderam. Independente da intenção de voto, quem você acha que será o próximo presidente do Brasil? Lula lidera com 47,8%. Jair Bolsonaro vem em seguida com 37,1%. Ciro Gomes tem 1,2%. Simone Tevich aparece com 0,6%. Pablo Marçal tem 0,4%. Felipe Dávila e Vera Lúcia apareceram com 0,1%. Sofia Manzano, Soraya Tronik, Eymael, Roberto Jefferson e Leonardo Péricres não pontuaram. Não sabem ou indecisos são 10,5%. Não responderam, 2,2%. A pesquisa também questionou, em um possível segundo turno, entre Jair Bolsonaro e Lula, em quem você votaria? Lula lidera com 49,1%. Jair Bolsonaro tem 37,8%. Não sabem ou indecisos aparecem com 8,2%. Ninguém, branco ou nulo, 4,5%. Muito bem, e você vai acompanhando aqui o Alterosa Alerta e a gente...